Na primeira Semana Santa que eu presidi como Bispo da Diocese de Colatina, eu fiquei me perguntando onde as paróquias da Diocese de Colatina vão adquirir o que é necessário para a celebração da Páscoa. Foi neste contexto que nasceu em meu coração o desejo de dotar a Diocese de Colatina que eu decidi criar uma livraria e na inauguração eu coloquei o nome de Cortes, do coração, do coração de Jesus, padroeiro desta catedral, desta cidade, deste município de Colatina. E é dentro do coração de Jesus que eu coloco estes 30 anos de grande serviço da Cortes, à Diocese de Colatina e a muitas outras igrejas no Brasil e no exterior. Por tudo, temos graças a Deus.